Muito boa noite meus amigos, estamos de volta para mais um jogo de poder pela rede CNT, uma rede da família Martinez. E hoje eu recebo aqui, tenho uma satisfação e a honra de receber o Juarez Cirino. Muito obrigado. Muito boa noite professor, como vai? Tudo bem? Boa noite, é uma satisfação participar do teu programa. Que bom. Bom, e nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal. Tenho aqui uma das maiores autoridades, talvez na América Latina. Muito obrigado. E uma das maiores do mundo nesse tema, um jurista de renome internacional, estudou muito tempo fora do Brasil, uma autoridade no assunto. E a finalidade do programa, trazer uma autoridade desse quilate é justamente porque tem muita gente falando sem saber o que está falando. As redes sociais se tornaram um instrumento maravilhoso de democracia, de debate e tal, mas não é representativo de coisa nenhuma. É um espaço de opinião. É um espaço de opinião e todo mundo dá sua opinião, 90% das vezes calcada na impressão pessoal, no eu acho. Então, por que o constituinte colocou na Constituição que os menores de 18 anos são inimputáveis? E o que aconteceu nesses últimos 25 anos que pode levar a sociedade brasileira a mudar isso? Muito bem, é uma pergunta muito atual, está aí, como se falou, nas redes sociais, na imprensa, mobilizações de associações de classes, dos advogados, dos promotores de justiça, da própria ONU, da Unicef, sobre essa questão da redução da maioridade penal. A sua pergunta é por que o constituinte fez isso? O constituinte fez isso porque, efetivamente, isso era dever do constituinte fazer. Quer dizer, a Constituição, no artigo 228, estabelece que a imputabilidade penal começa aos 18 anos. Quer dizer, diz isso textualmente. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, mas que são sujeitos a uma legislação especial. O que significa? Eles não são irresponsáveis. Existe uma legislação rigorosa contra a juventude, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece medidas rigorosas. Quer dizer, criança e adolescente. Então, temos duas questões. A criança é o ser humano em desenvolvimento aos 12 anos. O adolescente, dos 12 aos 18 anos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece medidas severíssimas, como a advertência, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Quer dizer, internação até três anos. A internação, na verdade, é o nome que se dá. São medidas chamadas socioeducativas. A criança até os 12 anos não tem medidas socioeducativas, tem medidas de proteção. Mas os 12 anos, os 18 anos, medidas socioeducativas, que têm, em princípio, outra finalidade. Mas a internação funciona na prática como uma prisão. E uma prisão extremamente rigorosa. Porque os atores, não, mas é só três anos. Mas imagina um jovem de 15 anos que pega, digamos, uma internação de três anos. Isso nunca passa. O tempo é subjetivo. Para nós, o tempo passa mais rápido. Para o adolescente, o tempo nunca passa. Então, existem medidas rigorosíssimas. E a Constituição estabeleceu isso e fixou isso como uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Quer dizer, o Constituinte estava preocupado, precisamente, que determinadas disposições constitucionais, que pela sua importância para o indivíduo e para a sociedade, não fossem alteradas por maiorias eventuais do Parlamento. Estava preocupado com isso. Existem certas coisas que são imutáveis. E é isso que os deputados federais não estão compreendendo. Eles são imutáveis. Como, por exemplo, a questão da forma federativa não pode mudar. A questão do voto secreto, universal, como é que se diz, direto, periódico, isso não muda. E também esses direitos e garantias individuais, entre os quais se situa este, para dar garantia de que, antes dos 18 anos, o jovem não responde penalmente pelos seus atos. responde, quer dizer, em um outro sentido, com medidas socioeducativas, que têm um outro caráter, mas não se mistura com a delinquência comum. Isso é uma cláusula pétrea, que não é modificável, em princípio, para, digamos, evitar que, como eu disse, maiorias eventuais possam alterar essas disposições de interesse. Agora, do ponto de vista das ciências sociais, esse afã que há em certos segmentos da sociedade de responsabilizar com prisão, por exemplo, como se essas medidas duras resolvessem o problema, mas isso é uma questão que nós vamos discutir mais adiante. O menor, de 16 a 18 anos, o argumento que se diz é o seguinte, ele tem consciência do crime que ele praticou. Aí tem coisas interessantes. Do ponto de vista da filosofia do direito, das ciências sociais, até que ponto essa assertiva é verdadeira? E até que ponto ela é falsa? Sim, é muito interessante isso. Porque aqui nós estamos tratando do conceito de imputabilidade. Não, porque são imputáveis. O que é a imputabilidade penal? O que é que estamos falando quando falamos de imputabilidade penal? Mas isso é uma questão muito séria. Às vezes, vocês vão reduzir a idade da imputabilidade penal? Então, o que é que estamos reduzindo, na verdade? O que é que estamos achando que os jovens são capazes, quer dizer, que tipo de capacidade eles devem ter para dizer que nós podemos reduzir a idade da responsabilidade penal? Então, quando se fala de imputabilidade penal, nós estamos falando de duas coisas muito importantes, das quais só uma, e assim mesmo, apenas parcialmente é vista, enfim, no parlamento e especialmente na imprensa. Às vezes, estamos falando da capacidade, imputabilidade como capacidade de saber o que faz e de controlar o que faz. São duas coisas. Saber o que faz. Quer dizer, nós não temos o Código Penal, no artigo, acho que artigo 26, ele estabelece indiretamente esse conceito. Ele não define o conceito de imputabilidade, ele define o conceito de inimputabilidade. É assim que o agente por doença mental, de um momento mental incompleto ou retardado, se ele não é imputável, o agente que por doença mental incompleto ou retardado, por doença mental, de um momento mental incompleto ou retardado, não é capaz de compreender o caráter criminoso do fato. Capacidade de saber. Ou de determinar-se de acordo com essa compreensão, quer dizer, capacidade de controle. Então, eu reduzo isso nesta fórmula mais simples. A imputabilidade como saber o que faz e controlar o que faz. Mas aqui, deixa eu explicar só essas duas coisas. Mas eu vou ter que chamar o intervalo, porque aí... Então, ficamos com essa questão para o intervalo. Exatamente. Depois do intervalo, voltamos exatamente para distinguir... Esta questão, que aqui é essencial. É saber o que faz, do entender o que está sendo feito... E controlar o que faz. E do controlar o que faz. Isso aí. Depois dos comerciais, volto com o professor Joarei Cirino, aqui no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CND para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com o professor Joarei Cirino, falando de maioridade penal. Bom, fechamos o bloco com aquela distinção entre saber o que faz e controlar o que faz. O que é isso, afinal de contas, e qual a importância e repercussão que isso tem na questão da maioridade penal? Muito bem. Essa é a questão central, e que não é discutida no parlamento. Essa é a questão... Quando nós vamos decidir se podemos reduzir ou não a idade da responsabilidade penal, temos que saber que estamos tratando disto. dessa capacidade de saber o que faz e de controlar o que faz. Saber o que faz. A gente ouve na imprensa, assim, frequentemente. Mas é claro que um jovem de 15 anos sabe que matar é crime. O de 10 também. O de 11 também. É, que estuprar é crime, que roubar é crime. Então, por que não reduzir a idade da responsabilidade penal? Tem que reduzir para 6 anos, 7 anos. Você tem razão. De 10 também sabe. Minha filha, eu tenho uma filha que tem 11 anos, sabe disso tudo. Mas a gente não sabe o quê? Mas estamos falando de três delitos. Quer dizer, quando falamos de crimes que protegem direitos humanos fundamentais, como a vida, a liberdade, a sexualidade, então aí todo mundo sabe. Mas estamos falando de três crimes. Mas você sabe quantos crimes nós temos no Código Penal? Nós fizemos um levantamento no Instituto. Quem fez foi um professor, o Maurício Stegman. E aí chegou alguns anos, nós tínhamos mais de 2.700 tipos de crimes diferentes na legislação. E foi uma contagem, assim, muito superficial. Se aprofundássemos, teríamos mais. Você fala do homicídio. Nós temos homicídio qualificado, temos homicídio privilegiado, temos várias formas de homicídio qualificado. Então, são vários tipos de crimes diferentes. Aí o Pavarini esteve aqui. Numa conferência do Instituto diz assim, na Itália existem mais de 6 mil tipos de crimes. Então, nós estamos falando de três crimes, mas existem milhares de crimes. Aí eu pergunto. Um jovem, com 16 anos, com 15 anos, pode saber que matar é crime, estuprar é crime. Mas quando se trata, mesmo no Código Penal, nós vamos para os crimes contra a administração pública, a incolumidade pública, a saúde pública, já eles não sabem mais. E se saímos do Código Penal, paralisação complementar, ação esparça, muitos crimes contra, enfim, o sistema financeiro, quem é que vai saber, por exemplo, que gestão financeira é crime, que gestão fraudulenta é crime, que gestão... Temerária. Temerária, crime. Mas eles não vão saber o que é isso. Quando vamos para os crimes contra a economia, a ecologia, o que é poluição, como é que se caracteriza o crime de poluição? Os crimes econômicos, contra o sistema, contra as rações de consumo, aí não é possível mesmo. Aí mesmo os especialistas não são capazes de identificar. Agora, esta é apenas uma dimensão da imputabilidade. Veja, a capacidade de saber o que faz. Mas existe a outra, que é mais importante, que é a capacidade de controlar o que faz. E aqui nós estamos tratando do quê? Essa psicologia nos ensina. Nós precisamos ler Freud, nós precisamos estudar psicanálise, nós precisamos estudar psicologia para compreender os conceitos do direito penal. Mas aqui nós estamos falando dos impulsos, dos instintos, ou das pulsões, como se fala no Brasil, mas são os instintos. O que o jovem, o que todos nós temos que aprender a controlar são os nossos instintos. Mas que instintos são esses que são tão importantes? Freud, no final da vida, depois de Wegg, Weed, além do princípio do prazer, ele reduziu, ele concentrou esses instintos em dois grandes grupos. Você tem os instintos agressivos e os instintos sexuais. Você tem a agressividade e a sexualidade. Quer dizer, se a psicologia humana, a psicologia nos fala que o ser humano é caracterizado pela agressividade e pela sexualidade, como é que nós, do direito, não, isso não é assim. Quer dizer, os especialistas estão dizendo isso. Os dois instintos fundamentais que o jovem tem que aprender a controlar são esses, a sexualidade e a agressividade. E como é que ele vai controlar esses instintos? Se não vivendo situações em que esses instintos afloram, quer dizer, despertos, são acionados, ele vai conhecer a força desses instintos e aí o seu ego aprende, começa a aprender a controlá-los. Mas na experiência, na experiência, que isso requer um mínimo, uma certa quantidade de vida, de experiência de vida, que efetivamente, num jovem de 16 anos, é ainda muito insuficiente. Já nos 18 anos seria insuficiente, mas os instintos que nós precisamos controlar, e aliás, são esses os instintos que são na base da grande criminalidade, a sexualidade, o estupro, e a agressividade, quer dizer, o homicídio, etc. Quer dizer, são esses os instintos. Então, imputabilidade, agora fica claro... E a busca pela droga também se encaixa nesse campo aí. Também a droga, porque a droga também entra, na verdade, é o princípio do prazer. Isso entra na área da sexualidade, que é regida pelo princípio do prazer, é o instinto de vida. Enquanto a agressividade é regida pelo princípio da destruição, é o instinto de morte, o instinto de vida e o instinto de morte. A droga também. Mas a droga tem uma influência mínima na criminalidade. Pesquisas demonstram, por exemplo, que drogas, as drogas ilícitas, eu estou falando, porque tudo é droga, álcool é droga, fumo é droga, remédios são drogas, mas as drogas ilícitas estão ligadas a 6% ou 7% da criminalidade violenta. Enquanto que o álcool está ligado a 70% ou mais da criminalidade violenta. Então, é a droga permitida, a droga ilícita, não é a droga ilícita que está na origem. Mas eu digo, veja que quando falamos de imputabilidade, e aí definimos como essa capacidade de saber o que faz, e de controlar o que faz, e colocamos a questão intelectual como capacidade de compreensão, e a questão emocional como autocontrole, capacidade de controle dos instintos, a coisa ganha um outro colorido. E aí fica fácil perceber que efetivamente está muito bem os 18 anos. E os Estados, claro, tem países, a Inglaterra, 12 anos, etc., que tem a responsabilidade penal em idade inferior, mas isso se deve a uma tradição, e também, claro, existem países bárbaros nessa matéria, penal. A Inglaterra é um país de bárbaros, os Estados Unidos são países bárbaros em matéria de penal, é pena de morte, por exemplo. Penso que você consegue resolver conflitos sociais com pena. Fora o fato de que na Inglaterra não tem, até recentemente, como no Brasil, 70 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ah, sim, não. Essa é a grande questão. Essa é a grande violência estrutural. E aí nós criamos, quer dizer, para manter essa violência estrutural das relações fundadas no capital, da relação capital-trabalho assalaiado, que concentra a riqueza nas mãos de uma elite cada vez menor, e generaliza a miséria e a privação, quer dizer, socializa a miséria e a privação, para manter esta violência estrutural, quer dizer, da fome, da doença, da falta de esperança, da desumanização, da brutalização de seres humanos, nós precisamos ampliar a violência institucional, quer dizer, ampliar o direito penal, quer dizer, porque isso significa ampliar o direito penal. Você vai começar a punir os 16 anos. E aí, nós que já somos o país que mais pune no mundo, porque, do ponto de vista, digamos, de crescimento proporcional, somos o país que mais pune no mundo. Nós multiplicamos por, eu acho que já por oito, nos últimos 25 anos, a nossa população carcerária. Por oito. Os Estados Unidos multiplicaram por cinco em 30 anos. Nós multiplicamos por oito em 25 anos, os últimos 25 anos. Somos o país que mais pune no mundo. Quer dizer, queremos punir mais. Quer dizer, como se isso tivesse, como se a punição tivesse qualquer, tem sim, qualquer efeito na criminalidade. Tem o efeito de expansão da criminalidade. Eu queria voltar, eu vou ter que chamar mais um interesse, eu vou voltar para pegar esse ponto. Porque a gente, lá no começo, nós falamos da questão da constitucionalidade, da alteração. Nesse bloco, nós, ficou bem claro, essa questão do entender e controlar o que faz. E nós vamos para o bloco seguinte, daí, tentando entender se há por trás dessa tentativa de mudar a nossa regra, um estudo sério que nos diga se isso, efetivamente, vai nos trazer algum resultado. Ou se é só demagogia de alguns deputados. Mas isso, depois do intervalo, eu volto com o professor Juarez Silva. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o professor Juarez Cirino. Bom, eu gosto muito de um ditado popular mineiro. O mineiro, no meio da confusão, diz que ele dá uma parada e fala oncotô, concotô e poncovô. Certo? Ou seja, isso é muito sábio, né? Você não toma decisões na vida sem saber onde você está, como você está e para onde você tem que ir. E nessa questão da maioridade penal, parece um estouro de boiada. E a impressão que a gente dá quando vê as pessoas que defendem isso é de que eles não sabem exatamente o que estão propondo, como estamos, onde estamos e para onde vamos. E aí o problema de Vannes é fundamental, porque fala-se dos exemplos dos Estados Unidos, da Inglaterra, não sei de onde, mas eu não vi até agora nenhum estudo sério que diga, olha, se nós fizermos isso no Brasil, nós vamos escolher esse resultado. Então, essa discussão, essa proposta, ela absolutamente manca nesse ponto de vista. Por quê? Quando você diz que as pessoas que propõem a redução da idade da responsabilidade penal não sabem o que estão dizendo, isso é absolutamente verdade. Se eles soubessem o que estavam dizendo, não proporiam a redução da maioridade penal. Olha, estudos existem, porque sobre a juventude se estuda muito. E estudos sobre a juventude brasileira já existem muito importantes, temos muitos institutos e pesquisas, e também sobre a juventude no mundo todo, porque temos uma legislação, hoje nós temos uma legislação que é uma das mais avançadas do mundo. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação avançada. Mas tem uma legislação semelhante na Alemanha, tem na Itália, tem na Inglaterra, enfim, em outros países tem uma legislação semelhante. E o que mostram os estudos sobre a criminalidade da juventude, as pesquisas sobre a criminalidade da juventude? Mostram o seguinte, no Brasil, por exemplo, o primeiro fala do Brasil, depois fala da área internacional que tem coisas importantes. No Brasil, pesquisas realizadas demonstram que na área de homicídios, por exemplo, menos de um por cento dos homicídios no Brasil são praticados por jovens entre 16 e 18 anos. Eles querem reduzir a idade exatamente de 18 para 16. Mas menos de um por cento dos homicídios, veja? Ou seja, um esforço enorme para nada. Para nada. Mas tem mais coisas. entre os 21 milhões, nós temos um estimado 21 milhões de adolescentes no Brasil. Esses adolescentes respondem por 0,13% das ações contra a vida. Veja, isso é absolutamente nada. Quer dizer, a redução da responsabilidade penal não tem nenhum efeito na redução da criminalidade. Por exemplo, tudo é dado. isso se você procurar qualquer instituto de pesquisa na internet e vai verificar que é isso que vai aparecer. Então, homicídios. Entre 95 e 2015, nos últimos 20 anos, verificou-se que menos de 3% nos últimos 20 anos, menos de 3% dos homicídios foram cometidos por adolescentes. mas no ano de 2013, que 2014 ainda não fechou, não temos dados certos, mas 2013 temos dados já definidos. Quer dizer, o percentual foi de 0,5% de adolescentes como autores de homicídios. Isso não é nada. Agora, ao contrário, se nós olharmos as vítimas do homicídio, aí sim, aí vai aparecer o menor. É incrível como ele aparece como vítima do homicídio, não como autor, como vítima do homicídio. Se nós pegamos o total, nós temos aí, em 2012, está aqui os dados, 56 mil, nós temos os menores foram vítimas em 30 mil e a maioria negros e pobres. Quer dizer, aqui entra também esta ação do Estado através da polícia de uma matança em massa da população. Quer dizer, no fundo, no fundo, o programa do poder executivo, e aí eu falo especialmente dos poderes executivos estaduais, para, enfim, a população pobre, especialmente para a juventude pobre, é isso, encarceramento em massa e matança em massa. E vimos aqui que eles são vítimas, mas eles, em termos percentuais, a sua contribuição para a criminalidade violenta é insignificante. E o Gessé Sousa, que agora foi nomeado presidente do IPEA, que é autor daquela obra maravilhosa chamada Ralé Brasileira, Quem é e onde vive, há uma passagem onde ele fala da má-fé do judiciário envolvendo a segurança pública, que é um capítulo do livro, a má-fé do judiciário, tem a má-fé da educação, a má-fé da saúde, mas na má-fé do judiciário há um trecho em que ele fala que o cidadão da Ralé, que não se alimenta, a criança, que não se alimenta adequadamente, não adquire a condição de possuir os neurônios necessários para entender o que a professora ensina na escola. Portanto, nesse caso, a maioridade penal dele, inclusive, vai chegar bem mais tarde àquela compreensão e o controle. do que faz. Sim. São as decorrências desse processo de subsocialização, de marginalização, de exclusão social em relação... É correto dizer, então, que essa maioridade penal na verdade vai implicar em colocar mais preto e pobre na cadeia. Exatamente. E vai botar a juventude negra e pobre do Brasil dentro da prisão sem dar a eles a menor chance de se inserir na sociedade. Quer dizer, ao invés de promover formas e criar formas e mandar formas de integrá-los no processo de produção e de circulação do mercado, de produção do sistema capitalista, de consumo, nós pensamos em formas de excluí-los e como se isso fosse resolver o problema criminal. E não resolve. Aí, eu não sei se teríamos tempo, mas eu só queria colocar alguma coisa na área de pesquisas internacionais. São muito importantes, porque vem a propósito daqui. pesquisas internacionais mostram que o comportamento criminoso ou infracional da juventude não contribui para a grande criminalidade. Na área internacional também fica em torno de 4,5%. E assim mesmo, qualitativamente, é insignificante a bagatela ou criminalidade de conflito, de brigas. O jovem briga. Quer dizer, todos nós, eu briguei muito na juventude, quem não brigou na juventude? Pela capacidade de controle. Claro, os institutos vêm. Se a agressividade se manifesta, então a gente... e que esse comportamento é normal. Aí é que está. Esse comportamento antissocial da juventude, a conclusão da criminologia moderna é de que o comportamento antissocial da juventude é um comportamento normal, porque é um comportamento experimental, em primeiro lugar, em segundo lugar, transitório, em terceiro lugar, geral. O que quer dizer isso? Só para terminar. É experimental, porque o jovem precisa mostrar coragem, ele precisa testar a efetividade das normas, ele precisa, enfim, superar limites, mas isso é uma coisa da juventude, é uma coisa da juventude e é transitório, se extingue espontaneamente, quer dizer, se extingue naturalmente. Não é uma epidemia que tem que ser combatida assim como um cerco e com a guerra de cerco e aniquilamento, como quer o nosso parlamentar. Não é também, não está na raiz da grave criminalidade. E, por outro lado, é geral. O que quer dizer geral? Quer dizer o seguinte, pesquisas internacionais replicadas muitíssimas vezes demonstram que todos os adolescentes praticam uma ou mais infrações penais na sua juventude. E que, só por uma questão de seletividade, que não são todos processados. E quem nega isso ou está com amnésia, porque não se lembra mais da sua juventude, ou está com uma fé. Quer dizer, está sendo hipócrita. E essas coisas têm que ser consideradas quando se fala do comportamento antissocial da juventude. Que esse comportamento é normal. E que todos nós praticamos isso. E tivemos sorte por relações de poder ou qualquer outra. Enfim, não fomos criminalizados. Professor, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. O prazer foi meu. O programa correu rápido porque o papo é bom. Estou sempre à disposição. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. E vocês todos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br No próximo domingo eu volto para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço e uma grande semana a todos.